Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre Depois dos problemas que nós tivemos ontem no servidor, que voltou ali por volta da meia-noite Depois vocês deixam aqui embaixo nos comentários, tá pessoal? Se pra vocês aí já voltou também, como vocês podem ver, invasões aqui tá ativo Santuário aqui também, a parte do online também tá ativa aqui pra mim Então eu quero muito saber depois do feedback de vocês, se já está funcionando, se vocês estão acessando esses menus E no vídeo de hoje, cara, nós vamos dar uma olhadinha aqui, como de praxe também, em toda temporada a gente tá fazendo Nas skins raras, com designs diferentes aqui, além de outras que a gente resgata também Com designs dos personagens já existentes aí desde a primeira temporada e tal Só que tematizados com essa temporada criomante Eu já deixei separadinho aqui, eu já limpei o santuário, deixa eu até mostrar pra vocês, ó Pra gente acessar ele aqui, ó, santuário concluído, volte na próxima temporada para mais reconstrução Então, bora passar aqui, pessoal, pelas principais skins que a gente consegue nesse santuário Que eu gastei por volta ali de 75 mil moedas de ouro pra poder concluí-lo, tá galera? Depois vocês comentam aí embaixo também, se vocês já concluíram ele Vamos lá aqui na parte de customização dos personagens Tô com minha colinha aqui pra gente poder ir conferindo cada um deles Começando pelo nosso querido Kung Lao com a skin abaixo de zero Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Isso daqui, meus amigos, deixa eu ver se... aqui, ó Essa skin é uma das que a gente consegue no santuário com o nosso querido Kung Lao Que é o abaixo de zero, como vocês podem ver, ó Skin bem da hora, só que, obviamente, com o design padrão da primeira temporada e tal De designs diferentes aqui, pessoal, no santuário Nós tivemos apenas dois personagens, infelizmente Na temporada anterior, acho que tivemos quatro, incluindo um Camion, né? Acho que foi o Jax do Mortal Kombat 3 que a gente acabou liberando aí na temporada anterior Nesse daqui foram apenas dois personagens principais que eles trouxeram com designs diferentes Aqui a gente tem o Kung Lao A próxima skin aqui é a do nosso querido Liu Kang, chamada Faixa Branca, tá? Ó, vamos lá, descendo aqui um pouquinho Cadê a Faixa Branca? Essa daqui, ó, que a gente também consegue aí no santuário Uma coisa que eu preciso colocar como crítica aqui também, cara É essa subdivisão de skins Eles poderiam fazer de uma forma que mostre o desenho da skin com sua cor específica Ou subdividir aqui essas cores, essa paleta de cores, né? Em temporada 1, temporada 2, temporada 3 e abaixo dela cada uma das skins Pra poder ficar mais fácil de localizar uma skin que a gente quer, sabe? Da forma como tá aqui, às vezes a gente perde um tempinho bom procurando, entende? Então nós temos aqui, ó, Liu Kang, Faixa Branca Essa daqui é a outra que a gente resgata no santuário Já vou aproveitar o embalo pra poder mostrar pra vocês Essa skin aqui, que eu tava louco, rapaz Até comentei no Twitter antes da temporada começar que eu queria muito Essa skin do Liu Kang com esse capuz aqui, esse sobretudo e tal Sim, essa é outra skin que nós resgatamos aí no santuário, galera E olha só que skin foda, velho É isso que precisa, cara Eles fazerem mais skins com designs diferenciados, assim, pros personagens, sabe? E essa do Liu Kang, diga-se de passagem, ficou muito louca Eu, inclusive, vou personalizar meu Liu Kang aqui colocando essa, ó Passando aqui pelas cores diferentes pra que vocês possam ver também, ó Bem doido mesmo, cara, ó Gostei desse preto aqui, hein? Já vou até colocar no meu Liu Kang aqui Pra poder ficar já diferenciado Beleza? Continuando aqui, meus amigos A gente tem uma skin também do nosso querido Kenshi Que é o Gangster Glacial Que a gente também resgata lá no santuário Vamos ver aqui Gangster Glacial É essa skin aqui, ó Que a gente também resgata lá no santuário Skin padrão dele, só que tematizada aí, né? Pra essa temporada criomante Bem legal o esquema das cicatrizes no rosto aqui do personagem Achei um toque bem legal deles terem colocado isso e tal Aí tem a skin do Liu Kang que eu acabei de mostrar pra vocês E nós temos aqui uma skin rara da nossa querida Milena, cara Que é o Celebração Real, o nome da skin Esse daqui é uma das skins raras que a gente já consegue Deixa eu até aproveitar e já mostrar pra vocês, tá? A lenda do Liu Kang Que é uma skin de design diferente e rara que a gente consegue no santuário Essa daqui da Milena é a segunda e as únicas Que estão disponíveis aí com design diferentes, como eu falei É o Shiva Hanatai da nossa querida Milena A gente tinha resgatado uma dessa aqui da Kitana, né? Agora nós temos aí a da Mileninha também É disponível pra gente poder resgatar lá no santuário Que, diga de passagem, também é bem bonita, cara Nós temos aqui as cores diferenciadas pra ela Bem massa Paleta de cores aí pra gente poder escolher a que mais Cai melhor no nosso gosto, né? E aí seguindo, meus amigos Nós temos aqui uma skin pro nosso querido Johnny Cage Vamos lá Que a gente também resgata aqui no santuário E essa skin do Johnny chama Homem de Inverno Aqui, ó Essa skin aqui que a gente consegue também no santuário pro Johnny Cage É o segundo traje dele aqui que a gente tem dos padrões, né? Também tá disponível lá no santuário pra gente poder coletar E aí nós temos aqui a skin da nossa querida Tânia Que se chama Nevasca Sangrenta Bora lá Dá uma conferida É isso que eu tô falando, cara, ó Às vezes a gente se perde pra poder encontrar uma skin que a gente quer Manja Não é Nevasca Sangrenta não, viu, pessoal? É Nevasca Sagrada mesmo o nome da skin Outra que a gente resgata aí no santuário, ó Pra nossa querida Tânia Tematizada com a temporada Criomante E aí seguindo, nós temos aqui também Um equipamento do Reiko, cara Que tinha muita gente esperando o Reiko de Tupetão, ó Agora tá disponível, galera, ó Pra quem curte Reiko de Tupetão aí disponível também A gente consegue lá no santuário A gente também tem uma skin do Scorpion Que a gente resgata lá Que chama Criofogo Bora aqui dar uma conferida, ó Acho que ela tá aqui nesse Exatamente essa skin aqui, ó Criofogo do nosso querido Scorpion Também tá disponível lá no santuário pra gente poder coletar E aí seguindo aqui, meus amigos, ó Temos também uma skin pro nosso querido Reptile Deixa eu até dar uma conferida aqui Chama Pária do Ártico Vamos dar uma conferida nela É exatamente essa skin aqui também Que nós resgatamos no santuário Agora, meus amigos Nós temos também Uma pra nossa querida Ashra Se vocês repararem nos itens de temporada Que a gente pode comprar com as moedas prateadas lá Ela não tem nenhum tipo de skin tematizada Pra essa temporada do Criomante, entendeu? Mudando a tonalidade da pele Com as cicatrizes também ali e tudo mais, né? Mas no santuário A gente consegue sim Uma skin dessa pra ela Que é exatamente essa skin aqui, ó Cruzado Frio Então a gente consegue também Resgatando lá os itens no santuário, ó Bem da hora, digas de passagem Esses detalhes na pele e tudo mais assim, né? A coloração também Essa paleta de cores ficou bem interessante E aí seguindo aqui Nós temos também uma pra Limei Que nos itens de temporada não tá disponível A skin se chama Condestável Fria Deve tá aqui, ó Deixa eu ver Aqui, ó Exatamente essa skin Condestável Fria Que a gente também consegue lá no santuário Pra nosso querido Limei, ó Nós temos aqui também, galera Uma aparência pro nosso querido Shenzung Que se chama Inverno de Mentiras Vamos dar uma conferida lá, ó Shenzung aqui Aparências Se a gente procurar aqui, ó Deixa eu ver onde é que tá Acho que tá na segunda Tá nessa terceira skin dele aqui, ó Ó Inverno de Mentiras Essa também é outra skin tematizada aí Pra temporada criomântica A gente pega pro Xangão Lá no santuário Temos também uma skin Pro Rain Vamos lá Que se chama Tempestade Fria Vamos ver se ela tá aqui, ó Tempestade Fria A gente também resgata essa skin aqui Lá no santuário pro personagem A Nitara também, pessoal Ela tem uma aparência Que a gente consegue resgatar no santuário Vamos lá Chama Mordedora Sombria Essa que a gente consegue pra ela Deixa eu até ver onde que tá Aqui, ó Essa aparência aqui Que é a Mordedora Sombria Ela não tá tematizada Pra temporada criomante, né Na questão da pele e tudo mais ali, ó Mas a gente tem essa paleta de cores aqui A gente deve conseguir alguma skin pra ela Tematizada, né Com mudança na pele Cicatriz e tudo mais Através do modo invasão Acredito eu, tá Porque eu ainda realmente não cheguei a jogar lá E aí seguindo, ó Nós temos aqui O nosso querido Smoke Que é o Invernal Furtivo Vamos lá Aqui, ó Invernal Furtivo É outro também que a gente consegue Através do santuário Bem legal essa skin aqui também Nós temos aqui também Uma skin pro Reiko A gente tinha mostrado ali pra vocês A Gear Mas nós temos também Uma skin pro Reiko Que é essa daqui, meus amigos Assassino Gélido E também, da mesma forma como a Ash A Nitarra e tudo Lá nas skins de temporada, né Nos itens de temporada Que a gente resgata A gente não tem Essa skin aqui Com modificações na pele do personagem Já no santuário A gente consegue resgatar essa Aí nós temos aqui também Pra nossa querida Kitana Por que não, né Nós temos essa daqui, meus amigos Que é a Edeniana Gelada Que nós também resgatamos Aí no santuário Com os cabelos brancos, ó Um tom azul ali nos olhos A pele branca também Esses desenhos na pele dela ali, ó Já tá terminando, hein, pessoal Vamos lá Nós temos também aqui O nosso querido Raiden Que também recebe uma skin dessa, ó Que se chama Temporal de Neve, ó Vamos lá Ó, essa skin aqui, meus amigos, ó Com a tonalidade mais escura Nas roupas dele Nessa roupa padrão E essas mudanças também na pele Nos olhos ali e tal Bem da hora Pra gente poder modificar Essa skin aqui Se a gente quiser Temos pro nosso querido Baraquinha Que também recebe Uma skin bem da hora Dessa Que se chama Doença Resfriada Ó, vamos dar uma olhada aqui Cadê? Doença Resfriada Exatamente essa skin aqui, ó Que a gente consegue resgatar Lá no santuário também E pra poder fechar Nós temos aqui Uma aparência Pro nosso querido Geras Vamos lá no Geras Que se chama Rima Antiga Rima Antiga É exatamente Essa daqui Que a gente consegue Não muda nada Em termos de pele Do personagem mesmo É só a cor Da skin padrão Que a gente também Resgata lá no santuário E basicamente, pessoal Das principais skins Que a gente consegue lá, né Gastando as nossas moedas No santuário São essas E como eu disse Lá no início, cara Eu fiquei triste Por eles trazerem Pouquíssimas skins Dessa vez Com designs diferenciados, né Como foi ali A do Liu Kang Com o capuz E o sobretudo E a Milena também Que é aquela skin Que ela utiliza lá No modo história, né Eu particularmente Acho legal Essas skins Que eles trazem Tematizadas aí Pra temporada atual Como foi a de sangue Tá sendo agora A do criomante E tudo Utilizando já as skins Que estão disponíveis Desde a primeira temporada Mas eu acho sim Que eles precisam Trazer mais skins Diferentes Pra gente poder Resgatar no jogo Jogando e tudo mais Não só pra gente Poder comprar Com os Dragon Crystals Ali na lojinha Né, meus amigos Então basicamente É isso, pessoal Eu só queria trazer Pra vocês realmente Todas essas recompensas Ali que a gente consegue Resgatar no santuário Deixa aqui embaixo Agora nos comentários O que vocês acharam E tudo Se vocês já resgataram Tudo lá também Se vocês já limparam Esse santuário Eu vou adorar ver Os comentários de todos Meus amigos E mais uma vez Não se esqueçam De deixar aquele likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a dedicação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E fuemos Meus amigos Eu vou ficando por aqui